Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre celulares dobráveis. Acertei dessa vez, eu tinha errado quando eu comecei o vídeo antes. Claro, eu tenho aqui em mãos o meu tablet com a capinha dele, não é um smartphone dobrável, mas vai ser basicamente isso. Uma tela aqui e você abre, aqui vai ser duas telas, basicamente isso. Isso é um modelo de smartphone que foi apresentado na MWC, muitos outros, a Samsung mostrou lá o Galaxy Fold, tem o da Huawei, tem outras empresas que fez também. Então, um smartphone dobrável pode ser sim o futuro, com certeza, daqui bem próximo também, não acho que não vai demorar tanto, porque a gente já viu essa tecnologia, eles vão aperfeiçoar mais e vender. Se é tão útil, se vai fazer tanto sentido, não sabemos ainda como vai funcionar, porque tem que ter tecnologias novas. Eu não vou comentar as especificações aqui, porque tem algumas especificações de alguns, tamanho de tela e tudo mais, mas isso é muito irrelevante para o que eles vão apresentar, que é um smartphone dobrável. Com certeza, vai ser um smartphone muito caro, não vai ser algo acessível para todo mundo, então não tem por que eu comentar as especificações. Com certeza, vai ter ótimas câmeras, ótima bateria, vai rodar tudo tranquilamente, então não tem o que comentar. Sabemos que as telas não serão de vidro, será algum plástico, alguma coisa, porque o vidro não tem como a gente dobrar ele, senão ele vai quebrar, então não vai ser tela de vidro. Não sei qual seria a sensação de pegar, porque você está acostumado a ter um smartphone com uma tela de vidro. Se você pega aqueles smartphones antigos com aquelas telas, você tem uma sensação diferente. Vamos ver como é que vai ser. E antes, eu tenho um anúncio para vocês também sobre o vídeo converter da OnShare, que é uma empresa que eu já fiz vários vídeos aqui para eles, vários anúncios aqui no canal. Esse programinha você pode baixar, eu vou deixar o link aí na descrição, você pode instalar no seu computador, a galera que usa. A gente às vezes me pede lá no Instagram, antigamente eu fazia bastante tutorial, então tem a galera do tutorial aqui no canal. E você pode baixar e instalar no seu computador, e lá você pode converter vídeos para diversos formatos, quando a gente tem iPhone e quer rodar o vídeo em qualquer outro lugar, ou quer baixar um vídeo em 3GP para assistir num celular mais antigo, um vídeo mais leve, enfim, você pode converter para qualquer formato, o link aí na descrição. E vamos prosseguir para o vídeo. Bom, o que eu acho dos smartphones dobráveis? Qual a vantagem de você ter um smartphone dobrável? São várias notícias que eles comentaram que vai ter, mais ou menos, você vai conseguir fazer 200 mil vezes você abrir e fechar ele, até ele realmente começar a dar problema, instagar. Até ele começar a dar problemas e começar a instagar. Até ele começar a dar problemas e estragar. Porque é assim com tudo, se você tem uma chave de uma porta, uma hora você vai abrir, você vai abrir, muitas vezes, uma hora ele quebra. Igual um smartphone dobrável. Se você dividir aí, pô, 200 mil vezes, quantos anos eu vou conseguir? Se você abrir mais ou menos 100 vezes, imagina 100 vezes, você, por dia, ele vai durar 5 anos. É realmente muito tempo. Talvez você nem fique com um smartphone durante 5 anos, hoje dificilmente você fica, muita gente troca todo ano, ou a cada 2 anos, 5 anos, realmente é muito tempo. Não sabemos se a tecnologia vai avançar tanto quando você tiver um smartphone desse. porque tem uma hora que ela pode estacionar. Tipo, não vai ter tanta novidade e você não vai ter por que trocar de celular. Mas, de 3 anos para trás, mudou demais a tecnologia. A gente tinha um Galaxy S7, hoje a gente tem um Galaxy S10, se mudou bastante por porção de tela, leitor digital na tela, manteve entrada para fone de ouvido. Então, tem as suas mudanças. Imagina que você tem um smartphone dobrável. Ano que vem, lança um outro dobrável, outro dobrável, outro dobrável, que não muda muita coisa. Então, não tem por que você trocar de smartphone se você já vai ter um parecido. Você tem que ter novidades para trocar de smartphone. Então, as empresas têm que lançar mais tecnologias para você querer ter um novo. Por isso que você não consegue, às vezes, ficar muito tempo com o smartphone, você comprar, e meu sonho é comprar um iPhone e tal. Aí você compra e você fala, acho que não, vou pegar outro. E aí você acaba trocando de smartphone sempre. Muita gente troca a cada lançamento, pega o seu top de linha, ou o intermediário da marca que gosta, ou aquele celular que está acostumado. E um smartphone dobrável pode trazer muitos benefícios. Como uma tela maior, que é muito bacana, muita gente tem um celular e um tablet em casa para consumir mídia, para ver planilha, para ver muita coisa, principalmente no serviço. Imagina você ter um smartphone. Claro, é muito grande isso daqui. O Galaxy Fold não seria tão grande assim, ou qualquer outro. Talvez não seria exatamente desse tamanho. Seria menor. Aí você tem uma tela aqui de 4, 5 polegadas, uma tela ok, o tamanho do smartphone. E aí você abre, você tem uma tela bem maior, com o mesmo conteúdo que você estava vendo. Eles mostraram no anúncio lá um Napa. Meu, eu estou errando demais nesse vídeo. Meu, eu não estou assistindo palavra nenhuma. E no anúncio eles mostraram o mapa. Tipo, você abriu, você viu ali o Google Mapas maior. Isso é bem legal. Pô, você está dirigindo ali, você abriu, você sente como se estivesse pegando um papel de um mapa gigante. Mas, querendo ou não, a visão é bem melhor para você assistir, construir uma mídia. É bem legal. E você pode dobrar, guardar no bolso. E a sensação de você abrir um smartphone e a tela aparecer do outro lado, você dobrar uma tela, com certeza é muito bacana. Quando saiam aquelas imagens enrolando uma tela, aquelas imagens todas com um monte de pixels, o pessoal fazia vídeo. Ah, esses smartphones seriam do futuro. E esse é o futuro, está chegando. Com certeza vai ter até muito mais que isso. Aquelas fotos que vocês veem, às vezes, no Facebook, aqueles vídeos de montagem. iPhone 12 vai ser assim. Que você coloca uma pulseira no braço e sai aqui e a pessoa mexe. Isso pode ser o futuro. Não pode ser. E ainda talvez não seja nem tão distante. Com aqueles celulares de vidro que você vê na sua série lá, que você fala, nossa, totalmente transparente, aonde que fica o processador, onde fica tudo. Isso realmente pode ser sim o futuro. E eu acho que a gente não está tão longe. E smartphones dobráveis é só uma porta para novas empresas. Que a minha Samsung fez, a Huawei fez, e mais outra empresa chinesa que fez. E com certeza muitas outras empresas vão adotar ideia. Porque elas vão ficar para trás. Se você não se inovar, todo mundo vai achar legal e depois vai para outra melhor. Vai seguir as tendências. Então, isso vai mudar bastante. Quando eu conseguir um, vou trazer com certeza aqui no canal para vocês. Para mostrar como seria a experiência, como seria a câmera. O que tecnologias novas ele teria. Ou simplesmente ele só ia abrir e fechar. Isso já teria muitas vantagens. Você tem uma utilidade, uma área de trabalho bem maior. Você pode ter muito mais programas, aplicativos abertos, dividindo a mesma tela. Ao mesmo tempo que eu estou vendo GPS, vendo vídeo no YouTube, escrevendo alguma coisa. E não sei mais o que teria para você. Falando com alguém em uma chamada lá no WhatsApp. Então, isso é muito bacana. Vai ser muito mais ágil para você trabalhar ou para você usar. E vai ser realmente muito diferente. Fora uma tela grande, vamos ver que tecnologias que teria. Que a gente às vezes não imagina. Sei lá, um desbloqueio por voz que vai reconhecer só a sua voz. Igual de filme, que você tem que falar a senha. E se não for só a voz, não vai. Ou, não sei, o que teria nesse smartphone. Porque a gente já sabe que tem íris para desbloquear com o olho. Tem a digital na tela. O que mais teria de desbloqueio? Que segurança mais teria? Vamos aguardar. Vamos ver como que vai ser esses smartphones. O que mostraram talvez não seja daquele jeito. Seja bem diferente. A carcaça mude bastante ainda. Quando a gente vai em um evento, as empresas costumam mostrar vários outros protótipos que não foram lançados. Cada smartphone que parece um Transforms até chegar naquele outro modelo. Então, muitas vezes é assim. E não é poucos, não. Às vezes as empresas mostram, tipo, 20 aparelhos até chegar no modelo ideal para eles lançar no mercado para vocês. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe seu like. Se inscrever no canal. Comenta o que vocês acham dos smartphones dobráveis e do futuro e essas coisas. E vai ser bem caro. O Galaxy Fold foi anunciado por 2 mil dólares praticamente. É bem caro. Se você for converter direto, vai dar, tipo, mais ou menos uns 7.600 reais, 800 reais. Com o dólar hoje. Mas, vindo para o Brasil, a gente já sabe que o dólar aqui é mais caro, né? Vai aí para uns 12, 13, 14, 15 mil reais. Imagina. É muito dinheiro em um smartphone. E tem gente que compra. Tem gente que isso aí não é nada. Que nem pessoas que compraram um novo iPhone quando lançou por 10 mil reais. Vai comprar um Galaxy Fold também. E se eu tiver a oportunidade, eu trago aqui um canal para vocês. Se é alguma empresa patrocinar, porque não vai ter como comprar. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Valeu!